Brasil! 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 Muito bem vindo, Brasil! Muito interessante, cheguei em Brasil mais uma vez para vocês, meus amigos. Estou muito contento de estar nessa terra de gente tão alegre e tão simpática. Muito obrigado de verdade, Brasil. Brasil! Vocês são demais! Ah, meu Deus! Foto, foto, foto! Foto, foto junto, bota junto! Jéssica! Jéssica! Todos os autógrafos são muito pra nós. Pronto! Obrigado Foz! Agora, pô! Voltei pra casa, finalmente! Você conseguiu escrever? Fiquei emocionado, me escrevi mais ou menos! Caio, sunga, voz! Fiquei emocionado! Essa galera de Foz tá de sacanagem pra mim! Mais um splash! Mais um splash! Mais um splash! Mais um splash! Música É, eu achava que... Enfim... Queria ser bem tratado na Suíça. Afinal de contas, eu tava com queijos finos e piantos e não sei o quê. Mas Foz do Iguaçu é o creme de la creme do Brasil. Um brinde a vocês, todos os nossos followers no Twitter, você que deu o nosso blog. Sugar Boy é os primeiros passos como celebridade internacional, intercontinental, interplanetária. E aí? 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 Obrigado.